Transcrição e Legendas Pedro Negri Somos gente, somos aves. Temos que viver na natureza e ser aves, Blue. Deixe as crianças conhecerem a origem delas. Não, peraí. Vai ser tão divertido. É, uhul. A gente vai pra Amazônia. Ama quem? Em 2014, acontece uma viagem de descoberta. Cuidado comigo, hein? Eu tô arrumado. Ô, ô meu chapa, bota essa bagaça no chão. Um encontro... Não somos os únicos da espécie. Que legal. Que vai dar pena. Quem são vocês? De onde é que vocês vêm? Aê, sai pra lá. Papai. Papai? Quem diria, já sou a... Muito prazer, senhor. Pode me chamar de vovô. Criança, vamos pegar levei com vovô. É senhor pra você. Criadores de A Era do Gelo. Vamos lá, vamos agitar essa serva. Amazônia é pop. Pop, 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 pop. Sabe como é que é pop e ao contrário? Pop. Tio. Sai nessa, parceiro. Tô, minha. Vão comemorando. Eu vou fazer cocô na festa de vocês já já. Só funciona quando eu faço, tá? Tá bem. Te amo. Um, dois, três. Tio. 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 Tio.